Olá galera, sou o Robin Imp SC, vendedor do Mercado Livre há 3 anos e hoje eu trago para vocês aqui um automodelo Drift na escala 110 44 cm de comprimento, 18 de largura e 14 de altura essa altura pode ser ajustada para menos ou para mais acompanha um controle do tipo pistola e carregador de baterias bivolt ele usa uma bateria de 9.6 volts, 1500 mAh dá autonomia de 7 a 17 minutos andando tração nas 4 rodas velocidade de 20 a 40 km por hora, dependendo do piso que você for andar a bolha é super resistente, flexível de um filme bem famoso, esse modelo aqui todos os meus produtos são enviados em um plástico bolha para evitar qualquer tipo de risco ou dano ao brinquedo e dentro de uma caixa de papelão então você comprador vai receber o produto 100% originalzinho sem nenhum risco, sem nenhum dano qualquer dúvida é só usar o campo de perguntas ao vendedor aí no site do Mercado Livre que a gente vai responder o mais rápido possível beleza galera? abraço para vocês aí a gente vai receber um telefone no canal esse barro de bateria ó 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 Obrigado.